A série do arquivo é a oportunidade que a casa tem de mostrar um conjunto de projetos que, estando arquivados no arquivo da casa, não são conhecidos na grande maioria do público em geral. E cerca de 70% do trabalho dos arquitetos nunca chega a ser construído, portanto, a única forma de nós conseguirmos valorizar o trabalho e a obra do arquiteto é permitirmos que sejam conhecidos esses acervos, esses projetos, para serem investigados e, muitas vezes, pensarmos também de que forma é que esses projetos, se fossem construídos, poderiam alterar a cidade que hoje vivemos. Neste caso, esta edição do arquivo trata-se sobre Matosinhos e a capacidade que o arquivo tem de mostrar obras não construídas sobre Matosinhos e de refletir um bocadinho sobre este território imaginado, que era o que seria Matosinhos se esses projetos tivessem sido construídos ou de que maneira, a entender muitas vezes, de que maneira é que estes projetos podiam influenciar a transformação da cidade. E é importante também percebermos, quando tratamos de arquitetura, entendermos que muitos dos projetos não avançam e é necessário entender o processo criativo dos arquitetos e também o processo que leva à criação da arquitetura, ou seja, o cliente, o processo do projeto, o processo da construção e a utilização que muitas vezes estes projetos têm quando são construídos pela população. E, muitas vezes, quando não é construído, que é a grande maioria dos projetos, percebermos também de que forma ou porquê é que eles não foram construídos. O que é que aconteceu no processo decisório para as não serem construídos, se é o mercado a funcionar, se foram opções políticas, se foram opções, digamos, do projeto, porque naturalmente os arquitetos tendem a fazer projetos para serem construídos, para deixarem de ser projetos e passarem a ser arquitetura. E é muito importante que a população entenda este processo da tomada de decisão até o momento em que a população toma conta da obra, ou seja, que acaba por vivenciar a obra. E neste processo existem muitos players que vão influenciar e que vão atuar sobre essa criação da arquitetura, quer no edifício, quer no espaço público. E entender este processo e entender os projetos, mesmo aqueles que não são construídos, levam-nos ao imaginário do que podia ser diferente, para melhor ou às vezes para pior, naturalmente, o que é que poderia ser de uma cidade se essas arquiteturas tivessem sido construídas. Obrigado. Obrigado.